Música No dia 4 de dezembro, os membros do Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná se reuniram em uma sessão não deliberativa para discutir a mudança de regime de trabalho dos docentes da instituição. O principal tema da reunião foi a proposta de divisão de pontos entre os setores e a proposta feita pelo Grupo de Trabalho Paritário, de destinar os pontos para atender a demanda dos docentes que há anos aguardam pela mudança de regime de trabalho. O ponto fucral hoje do debate na universidade é a questão da mudança de regime, a necessidade de alguns setores, por especificidades, estarem querendo fazer mudança para 40 horas, então a regulamentação das 40 horas, mas como regime especial, na verdade especialíssimo, porque os regimes de trabalho que existem hoje pelo governo federal é o regime de 20 horas e de 40 horas de dedicação exclusiva. Nós temos a posição, defendemos e assinamos embaixo o relatório que o Grupo de Trabalho Paritário entregou para a reitoria, inclusive com uma proposta de uma minuta de resolução que deverá ser debatida no Conselho Universitário e regulamentada, então, essa mudança de regime dos casos represados. Os processos de mudança de regime devem ser atendidos porque eles haviam sido abertos antes da lei do Reúne entrar em vigor e esses processos já estavam em trâmite quando a lei entrou e eles foram barrados pela não existência de pontos. Eu entendo que eles devem ser atendidos de forma que essas pessoas não tenham sido a sua carreira barrada por uma lei. Antes nós tínhamos o direito a mudarmos o regime, bastava que atendêssemos os critérios. A questão dos critérios nós vamos ter que estabelecer depois, mas eu acredito que os primeiros processos que devam ser atendidos quanto à mudança de regime devam ser esses que foram abertos nesse período. Durante a sessão, foi apresentada uma proposta de criação da excepcionalização do regime de 40 horas. Uma delas é a mudança da lei 12.772, no seu artigo 20, parágrafo 1º, prevê que além do regime de 40 horas com dedicação exclusiva, que é o preferencial em vários setores da universidade, além daquilo de 20 horas que é utilizado em alguns setores da universidade, existiria a oportunidade de restabelecer o regime de 40 horas sem dedicação exclusiva. Foram estabelecidas tratativas, eu diria assim, com vários segmentos que têm interesse. Alguns deles se manifestaram oficialmente ao caso da saúde, que endereçou à administração uma solicitação da oportunidade de restabelecer o regime de 40 horas sem dedicação exclusiva para a área da saúde, havendo justificativas plenas naquele processo encaminhado pela professora Claudete em nome do Conselho Setorial da Saúde. Também manifestações verbais de outros setores da universidade, que tradicionalmente detêm profissionais de suas áreas como professores deste regime de 40 horas sem dedicação exclusiva. De acordo com a administração da universidade, as duas matérias serão debatidas e deliberadas ainda este ano nos conselhos competentes. A nossa proposta ao Conselho de Planejamento Ocuplade será para alocar 84 pontos que serão convertidos em 47 vagas distribuídas pelo modelo de alocação de vagas e 84 pontos distribuídos nos setores para fazer um chamamento para a mudança de regime de trabalho. Então essa é uma primeira questão. A outra é que nós estamos tentando definir uma metodologia para alocar esse quantitativo de pontos em todos os setores. Fazemos uma matriz de alocação, também de liberação do coplado. Então essas duas vêm já imediatamente. Outra questão que tangencia esse tema é a criação da excepcionalização para as 40 horas. Temos uma minuta já bastante pronta, já foi debatida, inclusive com contribuições da CPPD. Queremos trazer aí ao CEP para fazer a deliberação sobre essa excepcionalização. Ato contínuo, aprovada essa resolução. Vamos discutir aí sim as regras para a mudança de regime, para que possamos transformar os 20 em 40, nos casos excepcionais, em dedicação exclusiva, onde é possível. Nós defendemos a dedicação exclusiva, mas entendemos as especificidades que alguns setores apresentam. Então, acho que vamos fazer essas duas discussões no CEP com muita tranquilidade, se possível ainda este ano. Entretanto, historicamente, o movimento docente defende a dedicação exclusiva como regime preferencial para a prática da docência. Por ser o que melhor se adequa à indissociabilidade do tripé formado por ensino, pesquisa e extensão. Acho que a nossa carreira foi estruturada dessa forma, a dedicação exclusiva ou eventualmente as 20 horas como possibilidade de incorporação daqueles profissionais que venham a trabalhar na universidade, mas sem abrir mão da sua inserção profissional fora da universidade. Eu entendo que é o regime de dedicação exclusiva que vai possibilitar que esse professor possa estar inserido na atividade de ensino, pesquisa e extensão, na gestão da universidade e, portanto, essa deve ser a nossa prioridade. Acho que as questões das solicitações de regime de 40 horas devem ser pensadas mesmo numa situação de excepcionalidade e parece que os argumentos que têm sido apontados, no caso das 40 horas sem dedicação exclusiva, ela se justificaria pelo fato daqueles profissionais que, ainda que mantenham o seu vínculo profissional, estão na universidade inseridos, por exemplo, na pós-graduação. A Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná defende a utilização dos pontos exclusivamente para a mudança de regime em dedicação exclusiva, visto que a aprovação da resolução em debate pode incentivar os docentes a solicitarem mudança de regime de trabalho para 40 horas, ao invés de DE. Isso é um ponto histórico no Andes, faz parte, inclusive, do nosso caderno 2, do Andes, que defende o regime de dedicação exclusiva como prioritário e preferencial na universidade. Qual a razão disso? A razão é exatamente a gente ter uma universidade em que os professores possam se dedicar exclusivamente e não fiquem sujeitos às mudanças de humores do mercado de trabalho. Então, o docente com 40 horas de dedicação exclusiva, ele tem condições de participar da vida acadêmica na universidade nos seus diversos aspectos, na questão do ensino, da pesquisa, da extensão e também na questão administrativa. Legenda Adriana Zanotto